O setor leiteiro tem um importante papel na ordem econômica e social do agronegócio brasileiro, com uma participação significativa no PIB da pecuária. As inovações e tecnologias na produção de leite são grandes responsáveis por isso. Na comunidade de abundância em Coronel Vivida, a propriedade da família Grando passou por um período com equipamento que promete ler as propriedades do leite produzido na fazenda e enviar todas essas informações diretamente no celular do produtor. Informações como índice de gordura, de bactérias, pH, acidez, entre outros. Matias Jesus é um dos desenvolvedores do equipamento. Ele reforça que o leitor não substitui um laboratório. Esse equipamento funciona através da leitura de luz, ele lê fluido, ou seja, nesse caso ele está num tanque de leite, porque o leite é o fluido mais difícil que tem para você ler, porque ele é um fluido vivo, tem muito micro-organismo, tem muita partícula, então ele é um aparelho que não substitui, hoje em dia, a análise de laboratório, mas ele vem para complementar, como hoje em dia uma análise de laboratório, ele demora 30 dias para retornar uma amostra. O equipamento que fica dentro do resfriador envia um relatório referente à quantidade inteira de leite depositado no local. A cada 5 minutos você tem uma posição de como esse tanque está, de quanto de CPT está, quanto de CSS está, quanto você tem de volume, quanto de acidez, como é que ele está se comportando com a temperatura externa, com a temperatura interna e como que está a qualidade desse leite. Então, para o agricultor hoje em dia, isso para ele é muito bom, para quem praticamente só tinha uma análise só. Mesmo o equipamento não substituindo um laboratório, como os resultados são em tempo real, se a análise do laboratório for muito aquém do que o produtor espera, ele poderá confrontar essas informações. É um instante, enquanto você pegou essa amostra e levou lá, continuou aqui a proliferação de bactérias, então foi uma foto daquele momento. Nós fizemos esse teste, está ok, e há o disparate, mas dentro da normalidade do tempo de horas, que o fluido continuou, porque ali você tira uma foto e leva para o laboratório. Porém, o líquido que está aqui, continua refrigerado, e de lá pode ter sofrido várias interferências até chegar no laboratório e ser lido. A família grande que tem a sua propriedade aqui na comunidade de abundância, município de Coronel Vivida, tem hoje um plantel de aproximadamente 70 vacas em lactação. Eles recebem essa tecnologia com bons olhos. Afinal de contas, um grande investimento foi feito para que possa mostrar que o seu produto tem boa qualidade. É uma tecnologia para nós brigar por qualidade, porque nós vamos estar com a qualidade do leite na mão. Assim, como ele explicou, cinco em cinco minutos nós vamos estar atualizados. O produtor revela como foi abrir as porteiras da fazenda para testar o equipamento. Recebemos com bons olhos, na verdade, porque até foi o meu irmão, que mora em Coronel, lá que tem a escolinha, que o Matias conversou com ele e pediu que estava com dificuldade em encontrar uma propriedade. Aí meu irmão falou para ele vir aqui e falou que não tem como nós fazermos. Falei, desde que seja, não vá prejudicar no leite, ele deu garantia que não ia influenciar em nada. Daí abrimos as portas e acho que está dando tudo certinho, graças a Deus, para ele, enquanto vai ficar para nós também. De acordo com ele, toda a tecnologia é capaz de melhorar a produção e bem-vinda, sobretudo neste momento, que não é bom para o produtor. Deu uma queda brusca agora, faz dois, três meses, e deu 30 centavos de queda. Hoje estamos trabalhando, se analisar bem, quase empata o leite, mas a tendência é que melhorem. Seu Adelar Grando foi quem iniciou a atividade na família e hoje deixou o comando da fazenda para os filhos, mas ainda acompanha de perto o trabalho. Nós acho que devemos fazer aí uns 17, 18 anos que estamos com isso aí, né? Antigamente começamos de gavazinho, a piada foi embora para a Itália, aí eu fiquei mantendo aqui, depois eles voltaram e daí é eles que estão tocando. O setor vem apresentando profundas transformações nas últimas décadas, com uma mudança considerável no mix de produtos e também no manejo com os animais ou na hora da ordenha. E a tecnologia é bem recebida por toda a cadeia produtiva, inclusive pelas indústrias. A gente sabe do papel importante que a gente tem no elo, na conexão entre o campo e a mesa, o consumidor final, então a gente tem um peso importante na cadeia do leite e a gente vê isso com muito bons olhos e entende que a tecnologia tem que ter aderência, ela tem que avançar em vários campos. A gente sabe que em vários segmentos da atividade agrícola já existe uma tecnologia instalada na parte extensiva do agro, do soja, do milho, da proteína do frango, na proteína do suíno e a cadeia do leite não ficou renegada, mas ela é uma cadeia tão importante quanto e nós acreditamos muito na vocação que o Sudoeste tem para produzir leite, para fazer o leite expandir as fronteiras não só do sul do país, mas do país inteiro e, quiçá, puder exportar, puder participar do globo como um todo. Para a indústria, as informações reais sobre o leite que está comprando é primordial na hora de definir o valor pago por cada litro. Isso hoje é uma temática que, inclusive, é legal, o CIF já tem uma régua de contagem, de CCS, de CPP, de contagem bacteriana, da qualidade em si do leite. Eu diria assim, a gente está engatinhando ainda na cadeia do leite como um todo, mas a gente tem avançado a passos largos e eu quero crer que, com o apoio da parte do CIF, do Ministério da Agricultura, os órgãos competentes do Estado, a hematéria, que a gente vê presente aqui hoje também, e acho que é a soma de um ciclo importante que tem que ser fortalecido e que a gente tem que buscar fazer com que esse elo seja forte e consiga fazer com que o produtor permaneça na atividade e satisfeito com a atividade. Sem produzir qualidade, a gente enxerga que a cadeia como um todo fica comprometida. O equipamento, capaz de fazer uma leitura a cada cinco minutos do leite, líquido, considerado o mais difícil de se fazer uma análise, passou por anos em desenvolvimento. Atualmente a gente tem um trabalho já bem sólido, durante três anos de desenvolvimento da tecnologia, onde a gente conseguiu adaptar o nosso sensor, o hardware, para a realidade do produtor atual aqui de Coronel Vivida. Posteriormente nós desenvolvemos um algoritmo que faz toda a análise dos componentes que existem dentro da qualidade do leite e atualmente a gente já está entregando no aplicativo essas informações para que a gente possa auxiliar o produtor rural e empoderar ele dentro dos processos da propriedade rural dele, melhorando a qualidade do leite. E isso nos proporciona uma possibilidade de crescer junto com o produtor, buscando, obviamente, melhores resultados para eles na fazenda. A nova ferramenta do produtor de leite está pronta, deve passar por pequenas melhorias e será repassada em regime de comodato. Não há necessidade de alterar o que ele já tem hoje. O que ele precisa ter, que é a premissa, ele precisa ter um ponto de internet, porque ele tem que conversar com essa inteligência artificial, então isso é a premissa do projeto. O restante a gente adapta o tanque, conforme foi aqui feito, você pode ver ali. Então a gente coloca os sensores, os blocos de sensores ali no tanque e ele não compra o equipamento, esse equipamento é um comodato. Então, se esse equipamento queimar ou por algum motivo ficar inoperante, a empresa vem, troca por um equipamento novo. E se a tecnologia evoluir, vem, troca por um equipamento novo. É uma mensalidade, ele tem acesso a tudo. O valor já foi definido. A gente parte no plano básico hoje em dia, que vai estar disponível já no nosso site. A partir de 15 de dezembro, a gente vai começar as pré-vendas, porque eu preciso das pré-vendas para instalar os primeiros aparelhos. E a gente tem um cronograma de instalação, conforme a nossa produção. Ou o pedido, um pedido um pouco maior para chegar aí, então nós estamos adequando. E qual o valor? O valor é R$ 180,00 para o produtor. Não valor absurdamente elevado, até um tanque de mil litros.